Nós sabemos que o Benfica é uma equipa bastante alta, com um ataque potente, com um ataque forte, com várias soluções de ataque até, e com um serviço muito bom e tático, portanto, um espetáculo a trair esses pontos fortes. E, como a Fernanda disse, eu tenho de concordar, a nossa equipa é uma equipa inteligente, que joga um voleibol muito subido, que toda a gente sabe o que tem de fazer, e com um aluno, eu vou sobrar, porque são os nossos pontos fortes.